O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil teve mais 770 mortes pela Covid-19 em um dia e o país já se aproxima de 180 mil vítimas. Pelo segundo dia seguido, 21 estados e o Distrito Federal registraram tendência de alta na média de mortes. Mais de 770 mortes foram registradas em 24 horas. Com isso, o total chega a 179.765 vítimas desde o início da pandemia. Também foram diagnosticados mais de 53.347 casos de coronavírus de um dia para o outro, totalizando 6.781.000 infectados. A média móvel de mortes, que está acima de 500 a 13 dias, dessa vez ficou em 642 óbitos por dia. O maior patamar desde 6 de outubro. Já a média móvel de casos subiu pelo terceiro dia seguido. Está em 42.102 casos. Um número 32% maior comparado a 14 dias. E o mapa da pandemia por estados mostra que a situação continua complicada. Em 14 dias, 22 unidades da federação continuam registrando alta. Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros três estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade. Alagoas, Amapá e Pará. E somente dois estados apresentaram queda. Amazonas e Maranhão. Amapá e Pará.